Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Estou aqui para mais um vídeo de Enquete da Semana, Pergunta do Dia. Vamos falar de comportamento canino? Hoje eu vou responder a pergunta da Dani pelo Instagram. Ela diz Tenho três pitbulls, pai, três anos, mãe, quatro anos, insegura e reativa e filha de um ano, extremamente segura de si. Sempre conviveram bem juntos. A filha foi retirada da matilha por cinco dias e desde que retornou não convive mais com a mãe. Iniciamos o adestramento e ela já aceita a presença da outra quando estamos perto, pois respeitam os limites, place, mas quando se aproximam muito o contato, partem para a briga. Há como restabelecer um vínculo com o que elas possuíam antes? Dani, é o seguinte, você está vivendo justamente a fase de explosão. É legal que você identificou as questões de cada um deles aí. Você falou que o pai tem três anos, você não necessariamente indicou nenhum problema específico por parte dele, mas você falou que a mãe tem quatro anos, ela é insegura e reativa. E aí você tem uma outra fêmea mais jovem com um comportamento, com, na verdade, uma personalidade totalmente inversa. Então, existia aí já os elementos, os ingredientes para uma possível explosão. Eu sempre falo que brigas entre fêmeas tendem a ser as brigas mais feias, as mais vorazes, as mais difíceis. E, na verdade, eu não teria no seu lugar agora uma expectativa de você reestabelecer o que você tinha antes, porque, de repente, o que você tinha antes também não era o ideal. Eu acho que o ideal é você trabalhar cada uma dessas fêmeas, em particular, com os problemas que elas têm. A mãe, por ser mais insegura e reativa, já deveria ter sido trabalhada nessa fase aí. E, na verdade, talvez não tivesse sido o ideal você cruzar ela nesse momento da vida dela, principalmente com todas essas reações que ela já tinha. E você tem agora uma nova fêmea com outra gama de problemas. Então, eu trabalharia uma etapa de cada vez, primeiro com elas separadas, e eu acho legal você fazer exercício do place com as duas, você caminhar com as duas, todos esses exercícios de liderança, onde você tem controle com as duas, mas, por enquanto, não pense em deixar esses cachorros no mesmo ambiente, sem supervisão. Na verdade, eu sempre falo isso nos meus vídeos, e eu acho que deixar grupos de cães sem supervisão sempre existe um risco, por melhor que esses cães sejam juntos, tá? Qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode desencadear um desentendimento entre os cães, e quando você não está ali, você não faz parte do contexto e você não tem como intervir. E quanto mais esses cães brigam e erram e se engalfiam, mais pior a situação fica pra você, tá? O que é que eu faria? Divida o seu espaço, trabalhe com uma de cada vez, e trabalhe duro. Você vai ter um longo caminho pela frente pra reestabelecer essa harmonia entre o grupo, mas eu acho que o que vai fazer a diferença é quanto tempo você vai dedicar pra cada uma delas, tá? Reatividade da mãe é super sério, é uma coisa que você já deveria ter em cima se você já está ótimo, mas comece a trabalhar com as duas, uma de cada vez. É possível no futuro você restabelecer uma harmonia com eles? Com certeza. Mas não é uma expectativa que eu quero que você tenha pra agora. Eu quero que você tenha pra agora uma expectativa de participar mais da vida desses cachorros, no contexto de liderança, de estrutura, de disciplina, orientar mais, mostrar mais o que é certo, pra que lá na frente isso seja só o resultado do trabalho que você está fundamentando agora, tá bom? Se você quiser me deixar mais detalhes sobre o histórico antigo, como a mãe principalmente era lá atrás, e, enfim, por que você cruzou ela, e como que desenvolveu esse problema de reatividade dela, e o como você identificou a insegurança, tudo isso vai ser legal pra eu poder te ajudar um pouco mais daqui pra frente. Tá bom, querida? Obrigadíssimo pela sua pergunta, beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.